Olá meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal com vocês, estou a Diancate para mais um vídeo E o vídeo de hoje é para vos mostrar uma comprinha bem básica no site de uma marca que eu já trouxe aqui no canal Que é a Eloquii, uma marca de roupa de gordinhas Em saldos, esta é a marca de roupa, não sei se vocês se lembram do vlog que eu fiz aqui no canal Que eu fui ao centro comercial Pentágono e fui por causa desta marca e não gostei muito das coisas Mas comprei uma camisa e tal e tal e tal Então, estava eu no site deles, não sei porque carguei esta coisa, eu fui lá parar, mas pronto E vi umas coisinhas assim, super interessantes Comprei três coisinhas na Eloquii Vou trazer aqui Vou mandar a faturinha Caso queira retornar Ó Os brinquinhos, foram os brincos que eu comprei Estavam em saldos Estavam aqui Estavam aqui azuis Sabem que esta azul é uma das cores que eu adoro Adoro Estavam aqui eles Azulão Lindão Além destes brincos Como está esta camisa Que eu achei linda, linda, linda E só espero que sirva Porque eu adoro este tipo de camisas E ela é assim, tem uma gola aqui Claro que eu vou depois vestir para vocês poderem ver Tem folhos aqui Tem folhos à frente Tem assim um detalhe aqui na manga Na verdade no site me parecia que ela era a cor do rosa Mas aqui me parece mais um lilás assim, fraquinho Mas é super bonita Eu acho que vai servir É transparente Essas normalmente convém que a pessoa usa quando aqueles tops por dentro E depois a saia A saia também me desiludiu um bocadinho Porque a cor não é tão amarela como eu esperava A menos que seja da luz Mas não creio E foi isso que eu comprei na Eloquii A saia é assim, bordado em inglês E é assim um babado Espero que ela fique bem E tem bolsos que eu adoro roupas com bolso E vamos experimentar Pois é, meus amores Estas foram as minhas comprinhas Na loja Eloquii Para gordinhas Eu vou deixar aqui o link Para as minhas seguidoras gordinhas Se quiserem ir lá Dar uma vista de olhos Estejam à vontade Eu acho que A marca tem boas coisas Como eu vos disse antes e repito Os preços às vezes Os preços regulares é que são meio salgados Mas eu como apanhei saldos Então decidi comprar três pecinhas Espero que vocês tenham gostado Se gostaram não se esqueçam Se gostarem Não se esqueçam de deixar um like Se ainda não estão inscritos no canal Estão esperando que inscrevam-se E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.